O Chile mantém um planejamento de emergência para uma possível erupção do vulcão Vila Rica. Desde outubro passado, o vulcão, considerado o mais perigoso do país, registra atividade anormal, que inclui uma série de termotos e explosões de gás e colunas de fogo de até 220 metros de altura, que saem de um lago de lava próximo à cratera. A situação tem servido de alerta para as autoridades e para a população que vive nesta área de alta frequência turística entre as regiões de La Araucania e Los Rios. Você vê diferentes vales que são preenchidos com essas areias e essas rochas, que vão justamente em direção aos locais povoados abaixo. São áreas que estão muito expostas a uma reativação, uma erupção de magnitude significativa. Emitir um aviso prévio é a única maneira de poder agir com tempo suficiente. Na base do Vila Rica, há florestas, largos e cidades turísticas. Entre as cidades, destaca-se Pucon, um balneário com mais de 28 mil habitantes, localizado a cerca de 15 quilômetros da montanha de 2.840 metros de altura. As autoridades acreditam que cerca de 10 mil turistas escalam o vulcão durante o verão. Tem um impacto direto na vida das pessoas porque, infelizmente, crescemos de costas para o risco e esquecemos um pouco do que o Vila Rica pode fazer. De alguma forma, ignoramos a situação. Os especialistas sustentam que a atual atividade anormal do Vila Rica é semelhante à movimentação que tinha antes da última erupção, registrada em março de 2015. A Rede Nacional de Vigilância Vulcânica decretou alerta amarelo em novembro em quatro localidades. A medida implica na proibição de acesso a um raio de 500 metros ao redor da cratera, monitoramento constante do vulcão com sensores sismológicos, geoquímicos, geodésicos e de satélite, além de planos de emergência e provisão de recursos. Isso é para dar aos cidadãos confiança e segurança de que o monitoramento que fazemos é minuto a minuto. Segurança de que estamos constantemente vendo o que está acontecendo e medindo a temperatura dos vulcões, dos vulcões mais importantes do Chile, que são 45 e estão no sul. A rede também realiza uma campanha de informação sobre a situação de Vila Rica e deslocou seus funcionários para os povoados próximos ao vulcão para explicar os planos de retirada diante de um possível alerta laranja que indicaria uma erupção iminente.